Mas você sabe, boa tarde, que é sempre uma alegria te receber aqui, viu, Goiânia? Obrigada, eu que agradeço. Uma, porque você é representante, né, de Goiás aqui, que dá tão boa audiência pro Santa Receita. Obrigada, viu, o povo aí de Goiás, porque é bem legal. Vamos ver essa tua mesa aqui. Nossa, cada camarão imenso, hein, amiga? Olha! Só não estão me olhando porque estão com os olhos dentro da sopa. Essa é a nossa semana da sopa, todo mundo sabe que já é uma tradição aqui no Santa Receita. E a gente tem sopas bem gostosas, ainda vamos ter mais. Amanhã tem uma sopa, assim, espetacular, sopa de rabada. Lá da Seagés, olha que é diferente. Se rabada já é bom, imagina uma sopa. Agora a tua, do que é? A nossa é de alho poró com camarão. Ai, adoro o alho poró. Essa é muito consumida? É bastante, é uma sopa francesa, né? É, e lá você faz, ou quando tem buffet, você coloca. Faço, faço pra cliente, bem especial. É? Porque é bem... Mas essa não é a cara, é a barata. Não? Tá. Bom, ali a ambrosia, né? De laranja. Ai, que diferente, Fátima. De laranja. Tá com uma cara tão boa, ela faz... Ambrosia já deu uma receita aqui no programa, procura lá no portal, como ninguém. E ali um bacalhau maravilha. É. Ô, maravilhoso, vou te comer no fim da tarde, hein, segura aí. Esse é um bacalhau meu. É? É, isso é uma receita minha. É esse, criação Fátima. Bacalhau maravilha, tá com uma cara boa, hein? Mas azeitona, olha o tamanho da azeitona, gente, mostra de novo, já. Olha, olha, isso sim que é azeitona, né? Não aquele estiquinho que a gente vê por aí. Se bem que sabe que aquela azeitona portuguesa pequenininha é muito saborosa, né? É, eles falam que o bacalhau é a própria pra... É, é. Mas essa é vistosa, né? Essa é vistosa. Vamos começar com a sopa, porque o bacalhau é a santa receita do fim da tarde, tá? Sopa de alho poró com camarão. Como se faz, Fátima? Olha, nós já fizemos o caldo. Esse caldo eu usei a cabeça do camarão, a casca. Tá. Coloquei pra ferver com a casca do alho, aquelas partes verdes do alho poró. E fez o seu próprio caldo. Fiz o meu próprio caldo. Eu acho legal quando você faz sopa, a gente tem visto isso aqui no programa, e tanto a pessoa faz o caldo, como você pode usar o caldo pronto. Mas quando você pode fazer, e às vezes com algumas coisinhas da geladeira dá, fica mais gostoso, não fica? Dá. Você põe uma cenoura, alguma coisa. Esse aqui é um meripoar, né? Que a gente pode usar no risoto. Ah, também. Pra fazer o risoto, você vai usar esse. Amaril o quê? Meripoar. Ah, meripoar. Que chique. Mas é um caldinho que dá pro risoto. Quando o risoto for de camarão, né? Ou de peixe. Vamos lá, então. Vamos. Então, o que que eu preciso? Eu já cozinhei minhas batatas. Tá. Porque é só cozinhar um pouquinho de sal só, mais nada, né? Ok, são quatro batatas grandes cozidas. Exato. Como a batata não tava muito grande, eu botei cinco. Tá bom. Pode fazer. Pode fazer? Deixa eu pegar o leitificador aqui. Assim a gente já vai adiantando aqui o expediente. Enquanto você se ajeita aí... Põe aqui, Fátima, por favor. Enquanto você se ajeita, eu já passo a receita. Quatro batatas grandes cozidas, ou cinco médias, como ela fez. Dois alhos porós, fatiados. Olha ele aqui, ó. Afinal de contas, a nossa sopa é de alho poró. E é tão gostoso o alho poró. Fica bom em tudo, né? Exato. Risoto, sopa. Isso daqui é uma delícia. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola bem picada. Pode ser. Pode pôr. Sal e pimenta a gosto. Aqui, já tá temperado, não, o camarão? Não, não. O camarão não tá temperado. Só tá limpo. Tá. Aqui, ó, são 500 gramas de camarões médios. Um litro de caldo de legumes. Tá no liquidificador, como ela explicou. E ele tem uma cor bonita, né? Ficou a cor bonita. A casca do camarão, né? Ah, você bate a batata junto com o caldo. Bata a batata junto com o caldo. Ah, que legal. Ó, já fica grosso, né? Já. Um litro de caldo de legumes. 500 ml de creme de leite fresco. Que, nesse caso, é melhor e fica mais gostoso, tá bom? Queijo parmesão ralado e salsinho. Só isso. E fica bom. Essa é a sopa, porque o creme, ele é mais grosso. É de sujar a colher, né? Tá. Deixa eu tirar daqui, já. Ficou bem cheio, né? Ficou, ficou bem cheio. Não tem problema, eu levo aqui pra você. Ficou bem cheio. Pra que que você é de uma agilidade? Pois é, é isso, né? Só falei fichinha, não dá. É verdade. Então, aqui, Claudete, eu vou colocar... Ah, só o nosso rolo aqui pode ser, já vamos lá. É, verdade. Daqui é profício. Posso colocar? Pode colocar. É, a manteiga, a panela já tá aquecendo. Eu não posso deixar ela ficar muito quente, senão ele vai clarificar, né? Então, aqui eu já ponho a cebola. Você tava explicando, quando nós ligamos aí o liquidificador, que essa é uma sopa. É uma sopa. Se eu quiser fazer um creme... É mais grosso. Ele é mais grosso. Eu tenho que fazer com mais batata. Com mais batata, ele é mais grosso. Porque o creme, Claudete, ele é aquele que ele... Tem a consistência grossinha. A consistência mais grossa, né? A sopa é aquela que ela fica líquida na coelha, né? E tem gente que prefere, né? Exatamente. E hoje se usa muito pra tomar na caneca, né? A sopa, né? O pessoal usa muito a caneca. Ah, é verdade. Não é caneca. Mas é gostoso, né? Uma sopinha, gente. E o inverno tá aí, quase chegando. Ainda nem chegou, hein? Parece que esse ano ele vem firme e forte aí. Ele vem pra... Pela amostra do outono, acho que vai ser bem rigoroso. Olha, aqui eu já coloquei a cebola e o alho poró. Já tá um cheirinho tão bom. Já tá um cheiro agradável, né? Gostoso. Olha, Claudete, aqui, quando ele já soltou esse perfume, eu vou colocar o camarão. Ah, tá. Tendo uma sopa... Enquanto o teu camarão, que é uma coisa rápida, né? Fica no ponto aí, eu já volto. Pode ser? Dá. Claudete. E aí, Fátima? Olha, aqui, o nosso camarão... Já ficou a cor de rosa. Já começou a ficar a cor de rosa. Vou mostrar lá de cima, olha, você vai ver, olha que bonitinho que ele já tá. E o perfume que ele já está. Nossa. Eu já comeria assim, mandaria assim com arrozinho, né? É. Fala a verdade, né? Colocava aquele creme aqui, ó, o creme de leite só e tá pronto, né? Agora aqui, Claudete, se eu quiser pimenta do reino, se eu gostar, não é necessário, não é todo mundo que gosta, né? Então a gente deixa, né? Não, a gente deixa não, a gente põe, porque aqui a gente gosta. Vamos embora, então. Vamos pôr? Pode pôr, por favor. Pimenta do reino é bom, pimenta, ó, minha filha, pimenta, aquece a vida. É verdade. Tá bom, gente. Olha, já tá um cheiro assim, bem. Agora a gente entra com o creme, aquele que nós batemos, né? Porque também não pode ficar muito tempo o camarão, né? Não, porque se eu ficar com ele muito tempo, ele vai ficar... Nossa, mas como rendeu, hein, Fátima? Rende, ele rende bastante. Deu, ó, um panelão, meu. Isso aí é bom fazer, hein? É. Isso aqui é fácil de fazer, ela não é uma sopa cara, né? Só o camarão aqui. É, o camarão, mas depende, viu? Porque pra gente é caro, mas em alguns lugares não é tão, né? É verdade. Aqui em São Paulo mesmo não é caro, caro pra nós. É, é. Pra nós ele é mais caro. Não, mas em São Paulo também não é tão barato, não. Agora tem cidade litorânea assim que não é tão caro, né? É. Se o seu marido é pescador, aproveita. Aproveita o camarão, né? Uma hora dessa a gente quer um marido pescador, né? Trazer aqueles peixão, camarão. É verdade. E aí? Tá pronto. Agora só deixar ferver. Quanto tempo? Mais uns cinco minutinhos. Só? Só isso. Cinco minutos. E você serve com... Ah, e o creme de leite? Quando que ele... O creme de leite eu vou só esperar ele dar a fervura. Levantar a fervura? Levantar a fervura. Ah, então peraí, eu saio e volto, tá bom? Aí dá tempo da gente fazer. O creme de leite, ó, Fátima, você coloca com fogo desligado, não? Esse fresco? Com fogo ligado. Hã? Fogo ligado. Não tem problema. Não. Depois que eu coloco o creme de leite fresco, eu já tenho que desligar o fogo, não? Deixa só ele misturar bem, misturou bem, você já pode desligar. Tá. Não congela, né? Porque de batata é pra servir na hora, né? É, esse é bom servir na hora, né? Agora, dá mais uma olhadinha aqui na mesa. Vem comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quanta coisa gostosa ela trouxe lá de Goiás pra gente. Ambrosia de laranja, uma bela sugestão de sobremesa. Você tá dando cursos, Fátima? Tô, eu tenho viajado bastante. É, me fala. Por isso que eu tava sumida agora, eu já organizei minha vida. Por onde você tem ido? Eu pra Bahia, Rio Verde. É, tá aqui arrastando sandálias, né? Arrastando botas, né? Porque olha como ela tá aqui, vou mostrar, ó. Botas! Hoje ela veio a típica Goiânia aqui, hein? De... Ah, não deu pra ver, deu, olha lá. De bota e tudo. Mas aqui é muito frio, né? Nossa. Em São Paulo, então, tão frio, né? Olha, quando uma pessoa de Goiás fala que tá frio, o negócio tá feio. Outro dia eu vi que tava fazendo frio em Campo Grande, onde a gente frita ovo no asfalto. É verdade. Eu falei, gente, o bicho pegou mesmo, né? Então, aí ela tá fazendo a sopa e vai fazer aquele camarão. Então, você devia chamar... Camarão. Ah, camarão. Aquele bacalhau, bacalhau ala Fátima. É verdade. Não é? E eu, Claudete, eu tenho viajado e por onde eu ando, o pessoal mandando presente pra você, né? Então, trouxe aqui, posso te entregar? Adoro o presente. Olha, eu tô com um convite pra você, sei lá, no Jalapão. Isso daqui veio de Recife. Pra você, diz que é Batimão. Batimão, que é aquela sobrinha de Batimão. Pernambuco, tá aqui, ó. Nem vou abrir que dá pra ver. Obrigada. Quem me mandou pra eu mandar beijo? Misa. Misa, adorei. Olha, eu vou estar em Pernambuco gravando um especial. Agora, dia 4 de julho, nós aqui do Santa Receita, né? Vamos pra Pernambuco pra fazer um programa bem bonito aí de Recife. Esse daqui é um doce de mamão que a Glorinha te mandou. Mamão verde? Mamão verde. Nossa, esse vai pra minha mãe, Glorinha. Pois é. Não posso abrir porque depois eu tenho que levar pra São Paulo amanhã. Olha aqui, ó. Mas dá pra ver, né? É aquele cristalizado, né? Não deu pra ver muito bem, né? Vou abrir. Depois a gente fecha. Depois a gente fecha. Nossa, esse doce aqui, como será que faz esse doce, Pátio? Ah, vou fazer pra você. Vou fazer uma série de doce aqui, cristalizada, em compota. Porque lá vocês tem bastante, né? Muito, muito, muito. Inclusive eu tenho limãozinho lá pronto pra você, né? Olha só, é daqueles pedaços, tá vendo? É gostoso. Você é no cal? Às vezes no cal, então no bicarbonato. Olha que gostoso. Esse daqui vou levar pra minha mãe, que vai adorar. A sua castanha de baru. Epa! Gente, isso daqui... É, preciso abrir o saquinho. Depois você arranja pra mim? Arranja. Posso fazer um buraquinho? Pode, pode. Não vai perder mesmo o baru. É que eu quero mostrar pro pessoal de casa, que isso daqui é uma castanha do cerrado, que eu amo. Vou pôr aqui mesmo pra ficar limpinha. Nossa, tá vendo? Ele é uma mistura, sei lá. Não é nada disso. É baru, você procura na internet, você vai achar. Mas parece assim. Fica entre o amendoim e a castanha do Brasil. Isso é uma delícia. Isso faz muito bem pra saúde, né? Pra tudo. Pra que que o baru... Ó, cuidado, meu filho, que o baru é bom. Fala pra que que o... Não fala tudo, mas fala pra que que o baru é bom. Baru é agético, né? Assim, dá sujo. Nossa, minha filha, coisa vai morrer no casamento. Baru no marido. Você pede que é do cerrado. Ó, baru... Baru é bom. Esse daqui é lá do Jalapão, onde tem um convite pra você. Nossa, quanto presente. Do prefeito. É o Marlin. Ô, Andressa, marca a Fátima toda semana no programa. Porque ela anda pelo Brasil recolhendo presente pra mim. Quem me mandou isso? Marlin Ribeiro, que é o prefeito de São Félix, do Tocantins, lá no Jalapão. Mandou te convidar pra ir lá. A gente aceita, né, Felipe? Anoldo Benevides, que é o secretário. Dá aqui o nome. Ó, prefeito, me aguardo que eu vou ligar. É, eu sou paga e a gente vai lá mostrar o Jalapão pra todo mundo. Eu pago a viagem da gente, né? Olha aqui, ó. Que bonito, hein? É tudo feito com capim dourado. Mentira, que é capim douradinho? Se faz no Jalapão? Sim, é feito lá. Demorou, prefeito? Quero ir mostrar tudo isso. E o Jalapão é lindo, não? Lindo, lindo, lindo. Ô, lugar maravilhoso. O lugar maravilhoso. E esse daqui eu comprei pra você, porque já tinha tanto presente pra você. E quem que me mandou? Eu. Ah, você? Obrigada, querida. Nossa. Vocês são presentinhos aqui. Ai, que lindo. Também é de capim? Também é de capim dourado. Olha que lindo, gente. É de capim dourado. Eles fazem tudo, hein? Faz. Beijo bonito, hein? Isso aqui pra gente mostrar no artesanato, arrasou. Ai, mas é lindo. Fátima, agora dá pra mim que eu vou dar um recado e já volto pra nossa sopa. Obrigada, viu? Todo chefe me traz abraço, assim. Eles viajam pelo Brasil todos dando aulas, né? Isso. E onde eles vão dar aula? O pessoal manda beijinho. Então, super obrigada pelo carinho. Claudete, olha como é que já tá. Agora nós vamos colocar o nosso creme de leite fresco, né? A gente já vai colocando e já vai... Que vai dar um sabor mais especial ainda. Exato. Gente, olha quanto que deu. Se a grana estiver curta, curta e não dá pra colocar o camarão, você tem alguma sugestão? Faz só de alho poró, por exemplo? Faz só de alho poró. Que vai ficar boa também, né? Pode fazer com peixe também, né, Claudete? Também, é verdade. Peixe também vai ficar bom, né? Bonito, hein? É. Agora aqui, o que eu faço, Claudete? Eu já retiro e já vou colocar o parmesão. Olha. Tá. Né? E tá pronta a nossa sopa. E serve aqui, uma com buquinha bonitinha. Ó a concha, melhor, né? Exato. E eu vou passar aqui os contatos da Fátima pra você também ter a Fátima Brandão dando aula. Você dá aula de tudo, né, Fátima? Tudo. Faz tudo, doce, salgado, doce pra festa, festa de casamento. Exato. Pensa em alguma coisa e fala, Fátima, eu quero um curso. Ela vai fazer. Mas já tudo de cozinha também. É brandãofátima.com. É brandãomfátima.com. Mfátima, hein? Comi o M. Brandãomfátima.com. Entra, deixa o inbox, uma mensagem. E aí você entra em contato. Entra. Será que tá muito quente? Está, né, amiga? Mas vamos experimentar aqui. Olha como ficou bonito, ó. Hum, tá bonito daqui com esse camarão. Ó. Ai, meu Deus. Desculpa te dar vontade assim em casa. Nem vou comer o camarão pra não te invejar. Você vai falar, nossa, essa da Índia é surtuda, mas essa não, né, Claudete? É sopa. Eu vou falar baixo, mas aqui, às vezes nem precisava ganhar pra trabalhar, porque é uma delícia. Mas fala baixo porque a gente precisa, né, Fátima? Tá certo. Nossa, bom, hein? Cagou, cocuti a cá. Meu amor, fala pra mamãe fazer. Tá assim, ó. Boa demais! É Fátima Brandão na cozinha. Vou fazer o seguinte. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.